Olá, o Espaço Público de hoje vai discutir a mudança das rádios AM para FM. O decreto foi assinado na semana passada pela presidente Dilma Rousseff e a gente vai discutindo um pouco mais sobre o futuro que essa medida proporciona. Aqui no estúdio eu vou contar com a presença Desi Dias, professora da Universidade Tiradentes, jornalista. Juliana Almeida, professora da Universidade Federal de Sergipe, comanda também a Rádio UF, também jornalista e radialista. E o jornalista Gustavo Costa, do Departamento de Jornalismo, aqui da TV APRP. Você também é nosso convidado para participar desse debate. O Espaço Público já está no ar. Na semana passada, a presidente Dilma Rousseff assinou um decreto autorizando a mudança das rádios AM para FM. Essa discussão já é antiga, mas agora efetivada. Segundo dados da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, cerca de 1.700 emissoras vão passar por esse processo. Só que a emissora passa pelo processo se ela quiser. Ela vai mudar de frequência se ela quiser, mas a gente vai saber que a coisa não funciona bem assim. Cada uma vai ter em média, ou vai ter um investimento em média de R$ 100 mil para fazer as modificações. E também o governo já anunciou que vai abrir uma linha de financiamento para possibilitar essas pequenas, as menores, que não têm tanto dinheiro assim, a poder fazer a migração das rádios AM e FM. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Não tanto pela questão técnica, porque não tem nenhum técnico aqui para discutir esse assunto, mas muito mais do que esse futuro pode esperar em relação às rádios AM. Vamos começar por Deise. Deise, a vida inteira a gente ouviu dizer que rádio AM é para notícia, rádio FM é para música, por conta da qualidade técnica. Se ouve melhor a música na rádio FM, enfim, isso perdurou durante muito tempo. Primeiro, como é que você avalia essa medida do governo? Você concorda com ela ou não? Não. Veja bem, foi uma decisão política de emergência, porque eles precisavam dar uma satisfação ao setor. Eles estão cobrando uma avaliação, uma melhoria na qualidade do rádio AM há um bom tempo. Então, desde 2011, essa discussão tem sido aprofundada, tentando através do rádio digital, mas não está conseguindo. Então, o governo precisava dar uma resposta. Eu acho que foi uma medida política. Eles precisavam melhorar a qualidade do som, mas a gente já sabe que o rádio AM, a grande característica dele é a amplitude, ele alcançar lugares que o FM certamente não consegue. Então, isso eles vão perder. E aí, como é que fica? Essas cidades no interior, lugares mais longíquos, como é que vai ficar sem o rádio AM? Porque o rádio AM, a princípio, a gente pensa assim, não, ah, mas eles vão ter um tempo de transição, vai, eles vão, mas é FM, ele não vai ser mais rádio AM, ele vai ser FM. Aí ele vai se acabar. Vai se acabar, com certeza. Com o tempo, vai ter que eliminar. E aí, como é que fica essa população? O meu questionamento é esse, né? Como é que vai ser? O que vai ser dessa população que precisa ter essa emissora para se informar, para saber do mundo? Na Amazônia? Puxa, isso é uma coisa assim que eu não concebo por enquanto, ainda não estou... Ainda não assimilou essa ideia. É, não assimilei muito bem como é que vai ficar essa situação. Juliana, você também é contra? Sim, sim, estou muito contra, como a professora Deise muito bem disse, a amplitude média foi o que fez o rádio sobreviver até hoje. Então, o rádio, como ele tem a sua característica de ser extremamente intimista, ele atende a comunidade. A gente falando da cidade é uma outra história de a gente falar da pessoa do interior que está lá. Até hoje a gente sabe que é muito forte essa presença do rádio para que as pessoas possam se comunicar. Então, nós vivemos outros tempos. Ótimo, a revolução tecnológica está aí. O que é que acontece? Que com a migração das rádios AM para FM, você vai perder muito em alcance, absurdamente, porque a onda de frequência modulada é uma onda que você transmite estéreo, tudo bem, mas você tem um alcance muito menor. Vai haver a possibilidade de quê? De você ter retransmissoras. Um estado como o Sergipe, tudo bem, que é um estado pequeno, mas se você pensar isso no estado como Minas Gerais, Bahia, Amazônia, você vai colocar retransmissoras no interior do estado. Só que essas retransmissoras, possivelmente, você não vai trabalhar com o mesmo espectro, porque já devem ter outras emissoras que tenham aquela mesma frequência. Você vai ter que mudar de frequência. E aí, como é que vai ser? O ouvinte que vai estar viajando, por exemplo, ele vai ficar com um mapinha, agora eu estou na frequência tal, quando chegar mais 30 quilômetros da frente eu vou estar em outra frequência. Então, isso é complicado. Não viajando mais claro, você vai pegar palhas. Exatamente. Vamos citar aqui um exemplo para deixar mais claro. Por exemplo, a rádio UFIS. A rádio UFIS pega na frequência 92.1 FM. Lá em própria A, 92.1 já é uma emissora de Alagoas. Então, lá em própria A, a rádio UFIS já não pegaria na frequência 92.1 se eu tivesse uma retransmissora. Eu teria que mudar de frequência. Então, assim, para tentar cobrir essa questão da amplitude, do alcance, pode-se pensar em retransmissoras, mas tem esse problema da vaga no espectro. E, ou outra possibilidade, que eu acho que é extremamente nociva, porque você vai acabar realmente com aquela questão da regionalização mais profunda mesmo, da questão comunitária, mesmo sendo uma rádio comercial, é você fazer pulso. Uma emissora grande da capital, FM, vai começar a comprar espaços, ou comprar emissoras do interior do estado para retransmitir a sua programação. Isso já acontece com a FM, né? Isso já acontece com a FM, temos exemplos aqui. Exatamente. Então, assim, ah, o sinal da AM é ruim. A qualidade sonora da AM é ruim. Realmente, a amplitude média você tem um sinal mono, essa não tem estéreo, você tem uma qualidade ruim. Agora, esses 100 mil reais que seriam aplicados para você migrar, se você aplicasse em compra de novos transmissores, em sistemas de captação de áudio digitais, como temos hoje, nós teríamos uma qualidade extremamente satisfatória. Aí, a gente, ou outra questão, ah, vamos migrar, sim. E a qualidade, vai também? Ou você quer uma qualidade sonora, sem se preocupar com a qualidade do que está sendo transmitido? Mais ou menos o que vem acontecendo com a TV, com a HDTV. Exatamente. Exatamente. Imagina uma interatividade, muita, muita qualidade, mas o que a gente vê é o mesmo, a mesma coisa de sempre. Só que mais bonita. E assim, eu estava lendo bastante sobre isso, em Aracaju, vamos pensar assim, em Sergipe, ou em estado pequeno, você tem vagas no espectro, que a gente chama, né, no dial. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você vira um pouquinho e já tem outra rádio, vira um pouquinho e já tem outra rádio. Onde é que você vai ter espaço para mais de 1770 e quantas ainda? Então, assim, é... Como o professor bem disse, acabou atendendo a interesses mercadológicos, dá uma satisfação, ao invés de investir realmente na digitalização do rádio. Eu li também que essa perspectiva é para atender, inclusive, algumas demandas do que o Brasil já está meio que paquerando o sistema de rádio digital, que seria o europeu ou o americano. E nenhum dos dois trabalha com amplitude modular, amplitude média. Trabalham com AM, só trabalham com FM. Então, a gente já sabe que é uma questão de lobby para você mais na frente fazer... E veja que até o tempo, né, para que as emissoras possam testar isso. Eles dão um tempo de cinco anos. Elas vão ficar entre AM e FM, operando os dois, o sistema híbrido. Eu acho que o rádio está ganhando outros ambientes onde você escuta o rádio, não somente através do radinho de pilha ou tudo mais. Ou seja, os celulares hoje em dia, por exemplo, não tem mais AM. Somente aqueles que têm aplicativos. E realmente isso vem com muito atraso. Eu lembro até quando eu estava ouvindo a final do Corinthians. Não sou corintiano, mas eu estava ouvindo a final, né? A transmissão pela Rádio Bandeirantes de São Paulo, AM. E eu só consegui ouvir o gol 10 segundos depois que todo mundo já estava gritando o gol do Corinthians, né? E o rádio ainda, pela internet, ele tem esse atraso muito grande. E já na FM, por exemplo, você vai ter, além do celular, você vai ter outros locais onde você vai poder ouvir melhor justamente por isso. Porque as novas tecnologias estão se abrindo mais para FM e não para as AMs. Ou então aquelas que estão na internet. Então, eu não vejo nenhum grande mal nisso. Eu acho que é mais saudosismo mesmo. Obrigada. Porque é. Eu acho que é mais saudosismo. Eu já não sei. Enquanto que eu acho que essa questão, por exemplo, da interiorização, né? Do rádio. A gente viajando pelo interior, a gente vê quantas rádios tem em vários municípios, em cada cidade pequenininha. Você fala, nossa, aqui tem uma rádio. Às vezes, mais de uma. Então, eu não acho que vai perder. O rádio não vai perder com isso. Pelo contrário. Eu acho que quem ganha é o público, na verdade, que vai ter acesso a mais rádios. E essa questão do ah, porque o rádio AM é notícia e o rádio FM é música. Não. Eu acho que FM também é espaço de notícia. Você tem que ter diversidade. E eu acho que é um espaço também para muitas rádios que transmitem a mesma coisa para a M e FM, como é o caso de grandes rádios na região de Rio e São Paulo, pensar em um modelo diferente. Já que eu tenho duas rádios e, logicamente, não vão abrir mão de uma concessão de uma rádio, já que vão migrar todos para a FM, vamos pensar rádios diferentes, transmitindo conteúdos diferentes. E acho que vai possibilitar... Essa é a grande esperança, que a digitalização trouxesse isso, uma nova proposta na qualificação. Enfim. Mais ou menos o que a TV paga nos vendeu. Você está comprando uma TV paga, não vai ter intervalo comercial, porque você já está pagando intervalo comercial. Hoje tem mais comercial do que a TV aberta. A gente estávamos conversando aqui antes de começar o programa. É muito difícil você, aqui em Sergipe, por exemplo, ouvir uma reportagem de rádio. Uma reportagem completa. Não tem. Então a gente tem que se preocupar muito mais com isso, em qualidade de informação, de conteúdo, claro, aliado à qualidade de transmissão que você pode ter na AM. É isso. Se você disser assim, olha, a AM é um sinal ruim, você não vai ter possibilidade de melhorar. Mas você tem. Se você investir em transmissor, investir em equipamentos de captação bons, você consegue ter um som limpo. Você consegue ter um som bom. Eles falam assim, vendem que o alcance vai ser substituído pelas plataformas, porque a gente pode até ter um novo público. Eu concordo com isso. de repente, o público mais jovem que está utilizando todas essas plataformas, certamente, vão ter mais acesso a essas antigas AMs. Mas, e o público mais fiel? É isso que me preocupa também. Acho que a gente não pode nem tanto, nem tão pouco. Como a professora disse, é preciso investir em equipamentos, é preciso investir mais no rádio AM, porque vejam bem, 1.784 rádios no Brasil. Para onde vai esse espectro? Como é que a gente vai, como é que vai cobrir? Prefim. Não, vá. Mas e esse AM aí? Esse espaço? Como é que vai ser utilizado se não tem mais rádio? Eu acho um desperdício. Em busca desse público, em busca desse novo público, que é a grande proposta e tal. A gente não corre risco de ter AM e FM tudo com a mesma cara? Assim, falando em termos de Sergipe, né? Certamente. Eu vou pegar o exemplo. Por exemplo, meu pai, que ouve rádio, ouve rádio AM, ouve rádio lá no interior onde ele mora. Enfim, meu pai nunca vai ouvir uma rádio num celular. Ele nem usa celular. É esse que eu estou dizendo. Ele nunca vai ouvir uma rádio no tablet. Que é mais fiel ao AM. Nunca. Entendeu? Mas, por exemplo, minha filha pode ouvir uma rádio, mas a rádio que ela vai ouvir não é a rádio que meu pai ouve. Ela não vai querer ouvir essa rádio que meu pai ouve. Mas eu acredito que ele mudar de frequência, ele não escuta porque está na AM. Ele escuta porque o estilo de que ele procura hoje está na AM. Exatamente. Eu estou falando de estilo. Mas eu não acho que precisa mudar, entendeu? Por exemplo, você, aquela coisa, ah, existe locutor de AM e locutor de FM. Isso é uma coisa que poderia ser se a rádio que o pai dela ouve pegar no interior que ele mora. Exato. Com a FM. Não vai pegar. Entende? Exato. O coitado hoje já fica na porta. se batendo com uma rádio de Alagoas, porque ele mora em certo. Aí ele se bate com a rádio de Alagoas e com uma daqui. Ele se bate, ele fica afinando, né? Afinando. Achando que está dando defeito e só falta socar o rádio porque não acha a rádio que ele quer. Eu não acho que seja a coisa ruim que vai trazer. Mas assim, eu acho um desperdício. É desnecessário. É desnecessário. Porque você pode utilizar exatamente esses recursos para você modernizar o rádio. E você vai ter qualidade, vai ter alcance e tudo mais. Não sei por que esse preconceito com relação à AM. Se a AM hoje tem um som ruim é porque não é investimento. O que se aliou? A falta da qualidade de som com a falta de conteúdo. Aí pronto, aí o AM, coitado, ficou. Aí parece que é ruim porque é AM. É verdade. Não, isso é verdade. Mas assim, a gente pode, a gente vê bons exemplos fora. Você tem grandes rádios AM que na verdade foram realmente para a FM justamente por isso, para aumentar somente a sua plataforma. Eu não vejo, não é que eu seja a favor e que eu acho que isso é certo. Mas você está falando em conteúdo e não em equipamento. Mas o que eu acho, não, não em equipamento. Equipamento eu acho que... Quem é bom é bom em qualquer lugar. Tem rádio comunitária. Exatamente. Eu estou me compondo com isso. A Rádio Globo tem, opera em AM e FM. A AM e FM, a Rádio Tupi. E por que eles não deixaram a AM? Né? Sim. Já que eu estou falando. Isso. Vamos deixar isso só para daqui a pouco. Gostei. Eu não posso fazer rádio sem trazer vocês duas. Está vendo? Porque a gente entende rádio. Eu volto daqui a pouquinho. É já, já.